Jornal da Manhã 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 Então, é complicado. A gente tem que filtrar muita coisa do que a gente recebe nas mídias sociais. Agora, como médico, como radiologista, isso te fere, doutor, por conhecer e saber da importância da prevenção e da informação, principalmente? Com certeza, né, mano? A gente está lidando dia a dia com sofrimento de pessoas que poderiam ter tido um desfecho favorável se tivessem acesso à informação. Eu acho que existe uma chuva de informações hoje e a gente precisa filtrar, filtrar as coisas que realmente são importantes. Mas a gente acaba, às vezes, se deparando com pessoas que poderiam ter tido um desfecho favorável se tivesse a informação correta no momento correto. Ó, tem um grande abraço pra você, falamos dele agora, querido Dado Estopassoli, manda um abraço pro meu grande amigo e referência na radiologia, doutor Gregory. Já passou dos 40 o dado ou não? Já, ele não parece, mas ele já passou dos 40, já passou dos 40. Doutora, aonde a URQ entra no novembro azul? Então, a gente acaba recebendo os pacientes, né, vindos dos urologistas, encaminhados pelos urologistas, e a gente vai tentar detectar através de imagens, né, os problemas da próstata, né, e entre eles, claro, o câncer, o câncer, né, o temido câncer. Então, a gente tem alguns métodos de avaliação dela, que passam desde o ultrassom até a ressonância magnética, que são exames capazes de, com muita precisão, principalmente a ressonância, né, diagnosticar ali as lesões que são suspeitas, as lesões que vão demandar biópsia, vão orientar o médico a coletar material do local certo, e não só isso, né, vão, a gente vai conseguir estadiar, a gente vai conseguir ver o quanto que a doença compromete aquele paciente, se ela já saiu da próstata, se ela já compromete alguma estrutura adjacente, se já compromete osso, então, a gente entra nessa parte complementar da avaliação que o urologista inicia lá no consultório dele. Esses exames não são invasivos? A ressonância não. A ressonância não é. O ultrassom, principalmente, a gente tem duas formas de avaliar a próstata pelo ultrassom. Uma, que a gente vai, basicamente, dar o volume dela, a gente vai dar o tamanho dela, que eu posso fazer pela barriga, como se fosse um ultrassom normal, como se fosse um ultrassom de gestante. Ah, tá, aquele. É, mas é um exame que carece um pouco de sensibilidade para diagnosticar lesões pequenas. Nós podemos avaliar a próstata pelo ultrassom transretal, que se assemelha muito ao toque. A vantagem dele é que eu estou visualizando a próstata anatomicamente, então, eu consigo detectar mais lesões, às vezes, que o próprio toque retal. E, por último, a gente tem, que é o mais avançado hoje, é o que está fazendo muita diferença no acompanhamento desses pacientes, que é a ressonância magnética. A gente chama de ressonância multiparamétrica da próstata. É um exame que não é invasivo, né, ele é um exame de ressonância comum, e aí a gente vai focar o estudo na próstata. Ali eu vou conseguir estimar áreas com muita celularidade, que podem estar relacionadas a doenças neoplásicas, ao câncer, né. Eu consigo estimar as doenças que evoluem com o crescimento da próstata, eu consigo avaliar as inflamações, eu consigo dizer pra ti se a doença, né, se a doença que investigada está na próstata, se está na bexiga. Então, eu tenho uma avaliação muito panorâmica daquela região, tá. Então, hoje, o que tem de melhor, do ponto de vista de imagem, pra avaliação prostática, é, sem dúvida, a ressonância magnética. Ô, doutor, agora, da mesma forma que nós combatemos a ignorância e o preconceito, em outubro, a gente tem que fazer isso em novembro, né. Com certeza. Isso, pra mim, acho que é o principal, né. É, o novembro, né, os meses aí de combate às doenças, eles vêm pro homem, principalmente, o homem é relaxado, né. Desculpem os ouvintes aí, mas a maioria dos homens é... É, esmagadora, a maioria. Exato, né. E a gente tava comentando aqui, antes de começar o nosso papo aqui, que a gente tá, a nossa geração é a geração de pais mais velhos, a gente tem tido filhos mais avançados, assim, né, com uma idade mais avançada. Então, a gente precisa se cuidar, né, mano, se eu sair dessa entrevista com três homens, é, convencidos de que precisam se cuidar, já valeu o nosso papo. Eu acho que sim, doutor, eu vou, se um só se cuidar, acho que já valeu o papo. A gente tem filhos, né, que são, a gente quer, precisa ver, acompanhar o crescimento dessas pessoas, a gente tem família, se a gente não se importa conosco mesmo, vamos se importar com quem a gente ama, né, com nossos filhos, nossas esposas, nossos irmãos. Então, o novembro, ele vem pra ressaltar o cuidado do homem, não só com a próstata. Claro que a próstata é o foco, porque, né, mas o homem precisa se cuidar, né, o homem precisa se gostar, tanto do ponto de vista físico quanto mental. Então, fica aqui aquela ideia, né. Não, a convocação. A convocação. Estão se convocando, né, para se cuidar, né. Procurem seus médicos, né, urologistas, cardiologistas, geriatras, né, não deixem, às vezes, algum sintoma que vocês acham, não, mas isso vai passar, isso não é nada, eu não... Calma, às vezes, é um sinal de alerta de que a gente precisa atuar, né, e quanto mais cedo a gente atua, melhores são os resultados, menor a morbidade, né, a agressividade no tratamento, então, acho que vale a pena. Agora, doutor, você falou da agressividade, né, quais os números referentes ao câncer de próstata? Ele identificado cedo, qual é a taxa de sucesso no tratamento? Então, o, mano, o câncer de próstata, ele é mais prevalente conforme a idade, né, quanto mais avançada a idade, maior a chance da gente ter. O principal fator de risco é a idade, isso. Quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata, que é o segundo câncer em frequência nos homens, ele só perde para os tumores não melanomas da pele, então, ele é o segundo câncer em frequência, quando é diagnosticado precocemente, ele tem uma taxa de cura aproximada a 90% do... Então, vale a pena, né, vale muito a pena. E as opções de tratamento são amplificadas quando a gente também tem o diagnóstico precoce. Então, não deixem sentir, né, não deixa o negócio aflorar. Eu acho que vale a prevenção, consulta periodicamente, consulta o urologista, faça os seus exames, porque às vezes, mesmo não sentindo nada, ele pode estar ali, silencioso, e é esse o momento que ele precisa ser tratado. Agora, doutor, eu acho que nós podemos fazer uma convocação também para os homens, no sentido de que, né, se você é um cara esclarecido, eu acho que isso é legal de falar, tá? Porque, geralmente, o homem, quando a mulher enche o saco dele, ele não quer fazer as coisas. Isso é verdade. A mulher quer que ele faça, a mulher quer que ele se cuide, e ele meio que é resistente. Agora, quando um amigo fala, tem um papo reto com ele, sabe, quando um amigo, vem cá, vem cá. Pô, tá na hora, cara. Muda. Com certeza. Muda, né? Então, acho que a gente tem que convocar os amigos a conversarem com os amigos, né, doutor? Então, a gente tem visto, né, eu tava até conversando com um colega, a gente tem visto que os homens, eles procuram um médico, ou quando eles estão muito ruins, ou quando um amigo deles tem um problema. É verdade. Quando ele vê que o amigo tá ali ferrado, ele pensa assim, não, eu preciso me cuidar. Então, ele tem que sofrer de alguma forma, ou ele tem que ver o sofrimento de alguma forma pra se cuidar. E a gente não precisa passar por isso. Vamos procurar antes, vamos buscar antes do negócio. E outra, doutor, se o cara tem vergonha também de falar pros amigos, faça. Não precisa falar, né? Faça. Depois a gente vai, depois todo mundo rir junto, né? Pô, rir junto, todo mundo vai passar por isso, né, cara? Tem que passar, né, cara? O José, ela tá dizendo aqui, mano, mas o problema também é que os amigos são relapsos. Pois é, mas daí é um ciclo, né? É um vicioso também, que não dá pra fugir, né? Então, é isso, mas assim, é o que mais leva os... Se a gente for, né, se fosse fazer uma pesquisa, até interessante aí pra... Os caras procuram, por conta própria, o médico, se eles estão ferrados, assim, do ponto de vista de sintoma, não aguento mais, ou se ele vê o amigo do cara passando por um problema grave. Aí ele meio que se conscientiza, vê que a geração dele fica doente também, porque a gente tem isso também, né? Eu tenho 45 anos, parece que a minha geração, só que eu tenho visto, tenho recebido amigos, já com problemas graves. Claro que isso faz com que você reflita, né? Pô, eu preciso me cuidar. Se ele tem, por que ele não tem? Mas como é que fica, cara, você recebendo seus amigos como médico? Pra mim, isso aí, acho que é uma das... É uma das grandes maldições da tua profissão, cara. É bem complicado, a gente até evita, assim... Poxa, cara. É, porque o emocional afeta, às vezes, o teu discernimento de... Porque quando eu recebo um amigo meu aqui, é só festa, cara. Exato. Você entende? A gente tá num momento de confraternização e festa, você não, né? É, não tem... Claro, a gente tenta ser o mais profissional possível, mas às vezes é difícil separar as coisas, né? Eu acho. Mas é, ossos do ofício, a gente tem que lidar com isso, e às vezes o amigo do cara confia no cara, e a gente precisa... Confir em ti, né? ...corresponder. Exato. Então, a gente tá ali pra isso, mas a gente sofre junto com ele. Me diz uma coisa, eu falo de amigo, olha aqui, eu tenho médica na família, e geralmente a família não vê o médico como médico, né? Ah, não. Na tua família é a mesma coisa também? Não, não, não. Você fala as coisas e ninguém te conta. É, não, é o chato, né? É o chato. O cara é o chato. É verdade. É, o cara é o chato, ele só reclama, ele quer dar lição de moral em festa de final de ano, então é complicado. Mas, enfim, a gente faz a nossa parte, né? Tem os amigos médicos meus que a gente vai pra churrasco, eles já falam, ah, eu não vou nem perder meu tempo com vocês. Não, né? Eu nem perco meu tempo. Sim, a gente, às vezes até, né, tem pessoas que levam pro lado errado, mas é comum, né? Família mesmo é comum, bem comum. Ô, Greg, agora eu tô falando uma coisa também, né? A gente fala de novembro, né? Mas da mesma forma que em outubro, a gente acaba salientando que não é só em outubro que a mulher tem que se cuidar, não é só em novembro que o homem tem que se cuidar. Exatamente. Até o novembro, ele dá, tem homens que já são ressabiados em procurar o médico, e ainda vai em novembro que aquela... Ah, é bem que eu tá. Então, não, pode ser qualquer, né, em qualquer momento, escolha o que for mais conveniente, mas é importante que faça rotineiramente, né? Pega uma data, a gente diz, ah, pega geralmente a data do aniversário, ou alguma data pra que tu sempre lembre que naquela época você precisa se cuidar. Pelo menos você se cuida ali, né? Exatamente. Eu acho que é a rotina que é importante. Ó, doutor, eu peguei uns números aqui, ó, de óbitos, tá? Em 2021, no Brasil, 16.300 em decorrência direta do tumor de próstata. 2021, 16 mil homens. É muita coisa. Poxa, cara. É muita coisa. É uma taxa aqui de 17.3 a cada 100 mil habitantes. Se a gente for pensar, né, e assim, mano, a morbidade, né, o nível de doença que a próstata causa, eu vou te dar um exemplo, é muito comum, e tivemos três ou quatro casos recentemente, o paciente, ele procura o médico por uma dor óssea, uma dor lombar, né? O paciente, seus 50, 60 anos, olha lá, tô com dor nas costas, e aquela coisa incomodando, aí você faz o raio-x, você faz... Tem nada. Não, tá lá a metástase já. Ah, já tá metástase. Já tem a metástase. Então, o triste do câncer de próstata é a morbidade, é o nível de, às vezes, de doença, de dor, de desconforto, que uma doença avançada pode trazer. Mas porque ele é silencioso, doutor? Ele é silencioso. Esse é o problema da próstata. Por isso que a gente diz que, às vezes, a gente não sente nada. O homem, é o que eu falo, ele vai só quando ele tá ou morrendo, ou com muita dor, ou com muito desconforto. Então, esse é o problema. Às vezes, a gente faz o diagnóstico, já tá num estágio muito avançado, e aí, né... Mas quais são os sintomas, doutor? Por exemplo, tem algum sintoma evidente no começo que dá pra sentir ou não? Assim, o... Digamos que o sinal de alerta, ele vai aparecer pra nós num exame chamado PSA. No PSA. No PSA, tá. Que não tem invasão nenhuma, né? É por sangue. É por sangue. Tem algumas ressalvas em relação ao PSA. Eu quero exemplificar aqui, só um... Tentar ser o menos técnico possível. Mas, por exemplo, assim, a faixa de normalidade do PSA é até 4.5, né? Tá. Ok. Mas, se você tem um PSA de 0.5 num ano, e no outro ano, você faz o PSA e você tem um PSA de 3, ele está normal. Eu aumento. Mas ele aumentou. Tá, entendi. Opa, alguma coisa errada aconteceu. Uma luzinha de alerta. Exatamente. E esse é o problema. O cara faz o exame, tá na faixa normal, ele esquece. Ele vai, não, tá tudo bem, eu já fiz uma exame. Precisa de uma rotina, de um acompanhamento. Então, o câncer de próstata, em termos de sintomas, quando eles se manifestam, é porque a doença já está... Já está avançada. Já está um pouco avançada. Exato. Mas tem alguns amigos médicos meus que falam que depois dos 50, mano, nenhuma tosse é mais tosse. É, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Exatamente. Tudo, né? Você tem que começar a se alertar pra tudo. Exatamente. Uma dorzinha, tudo já é preocupação. Exatamente. É, claro, a gente, né, a gente tem que desconfiar de coisas que saem do comum, do normal. Aí a gente precisa investigar. Isso é o que nos permite fazer diagnósticos precoces. Doutor, e os grandes mitos por trás, por exemplo, dos exames de próstata, vai? De que vai doer, de que vai ser desconfortável, que o homem vai perder a masculinidade dele. Então, hoje, ô mano, o toque, ele é muito importante, tá? Ele é barato, ele é simples, ele é um exame sensível, relativamente sensível, mas se você, se assim, eu não quero de forma nenhuma, vamos supor que a gente tem um senhor lá, dos seus, né? Avançada a idade, ele diz assim, eu não quero, não deixo ninguém fazer um toque. Existe mesmo assim a possibilidade de fazer o diagnóstico. Eu posso fazer um PSA, eu posso fazer uma ressonância. Ninguém vai, ninguém vai encostar. Em nada. Em nada. Mas, o diagnóstico poderá ser feito. Então, existem alternativas. Com precisão, né? Com precisão. Não tem uma dúvida nenhuma sobre isso. Claro que, aqui, o toque, ele é, ele é um exame barato. E rápido. E rápido, né? Então, mas eu tenho, eu tenho alternativas para aqueles que, de forma alguma, não aceitam, né? Por, às vezes, por uma convicção, enfim, não, não, não quero fazer, então, tem, mesmo assim, a gente tem alternativa de fazer o diagnóstico. Ô doutor, mas, mesmo assim, alguns pacientes chegam muito envergonhados para fazer uma, sim, mas a gente, sim, eu faço muita, acaba que eu faço muita biópsia de próstata, né? A gente faz, acaba intervindo, né? Em algumas coisas. E, no início, né? Ali na sala de espera, eles estão primeiro preocupados, porque a gente está pesquisando alguma coisa, mas no final, a gente vê que, eles veem que não é tudo aquilo, que é relativamente fácil, tranquilo, né? Então, a gente acaba ainda contando piadas, se divertindo, e ainda recebo muitos presentes, assim, porque eles esperam uma coisa, e a coisa não é tudo aquilo. daí sim, né? Acho que até para vocês, como médico, quando o resultado é positivo, é. Quando é negativo, a gente fica feliz. É, é o contrário, né? Quando é positivo, ele está bem, Exatamente, exatamente. É, mas o doutor não dá tempo para mais nada, só para ele agradecer a parceria, o carinho, principalmente as informações, sempre um prazer ele receber. Mano, convidou, eu venho, tá? É um prazer enorme aqui, eu me sinto em casa. Bom demais. E espero lá na URQ também, se tiveram. Eu tive lá, Não, eu tive, nos últimos nove meses, eu tive duas vezes por mês na URQ, E quero, claro, te parabenizar aí pelo amor que vai duplicar em breve. Vai duplicar também. Então tá, um abraço. Não, doutor, e a você eu faço agradecimento à URQ, porque, poxa, acompanhou eu e a minha esposa num momento maravilhoso da nossa vida, né? O nosso, nosso filho está vindo aí, o doutor Márcio, esteve com a gente todo o tempo, o doutor Márcio é uma festa. Não, cada vez que ele, que ele faz o ultrassom, não vem uma festa junto, né? Ele é, ele é diferenciado. Maravilhoso, Doc, prazer. Obrigadão, mano. Arroba, arroba, pessoal de seguir. Cara, eu não tenho muita, eu não tenho. Bota o da URQ, então procura o da URQ, vai. URQ Diagnósticos, arroba URQ Diagnósticos. Procura o URQ, Bota o URQ, todo mundo vai saber também. Tenho prazer de receber hoje aqui comigo, doutor, doutor Gregory, grande, grande, grande amigo, né? Da URQ, não esqueça de uma coisa, nesse programa Somos Todos Humanos, e olha, deixa de ser vergonhoso, não é vergonhoso pra você, homem, tá bom? Faça o exame, tá bom? Deixa de ser idiota e preconceituoso, não é só em novembro que você tem que se cuidar, você tem que se cuidar, é pela sua família. Somos Todos Humanos.